Atenção, tomem cuidado com a seita dos adventistas. Eles vão falar para você não adorar ídolos, vão falar para você não matar, vão colocar na tua cabeça que você não deve roubar, não deve mentir, não pode ser invejoso. Eles vão falar que você precisa honrar seus pais. Olha só, vê se pode honrar os pais. Para que honrar seus pais? Exatamente agora que o mundo prega que você deve obedecer o Estado e entregar os próprios pais se preciso for. Vão falar que você deve descansar no sábado, exatamente o dia que Deus ordenou santificar e que na Bíblia não existe tal menção para nenhum outro dia. Vão te falar que as três vezes que a Bíblia menciona que Deus terminou uma obra, ele estava dentro do ciclo 7 e que o que se passava no santuário terrestre é de fato uma sombra do que se passa no santuário celestial. o qual Jesus é o sumo sacerdote. Vão te falar de uma tal de Ellen White que escreveu milhares de páginas sem ter a quarta série primária que hoje a nata dos cientistas do mundo estão estudando e vão levar os conselhos dela para todas as cidades do mundo como política de saúde pública para todas as cidades. Vão te falar também para você não comer carne, igual Adão, Matusalém, etc., que não comiam carne e viviam trocentos anos. Eles vão falar para você que os seguidores dos conselhos dela sobre saúde estão entre as cinco zonas azuis, região do planeta onde há uma grande concentração de pessoas que possuem longevidade com qualidade de vida muito acima dos padrões da população mundial, onde é muito comum ver pessoas acima dos 100 anos de idade com muito vigor físico e mental. Vão falar para você que na China os jesuítas estão falsificando os livros de Ellen White colocando doutrinas da igreja católica, assim como eles colocaram nas bíblias, motivo pelo qual hoje é perfeitamente possível você com uma bíblia na mão defender várias doutrinas católicas. Vão falar para você que desde Adão até o último nome inscrito no livro da vida, todos serão salvos pela graça de Jesus. Vão falar para você que nenhum homem vai chegar lá no céu pelos esforços próprios, somente pelo sangue do Cordeiro de Deus. Vão falar para você que os que vão se perder, isto é, os que ficarão fora do céu, são exatamente aqueles que transgridem os mandamentos de Deus. E finalmente vão falar para você que ao estudar e compreender a bíblia, de fato você só vai encontrar dois lados, Miguel, o arcanjo, contra o querubim rebelde. E que é por isso que só existem dois senhores, só dois bodes, só duas portas, dois caminhos, só duas mulheres, uma que veste de vermelho e roxo e a outra que veste de sol. E uma é a igreja católica. E a outra, bem, o povo de Deus é composto... Bom, eles vão dizer assim, que a grande maioria do povo de Deus está lá fora da igreja adventista. Nos evangélicos, nos católicos, batistas, pentecostais, metodistas, vão dizer para você que até no espiritismo Deus tem seus fiéis e que um dia o seu filho Jesus virá buscar o seu povo. Eita, povinho do caramba, esses adventistas, hein? Acho que vou começar a estudar os livros dessa tal de Ellen White antes que os jesuítas resolvam falsificar os livros dela por aqui também. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.